Fala pessoal, voltando aqui para dar seguimento na nossa aula, a gente falou um pouquinho sobre figura rítmica. Professor, o que é figura rítmica? A figura rítmica é o que vai dar tempo na nossa partitura, ela é o som e também é o silêncio, tá bom? Eu deixei para vocês alguns exemplos no vídeo anterior e agora eu vou dar outros exemplos para vocês, fechou? Fica aí com o vídeo, espero que vocês gostem. Um abraço! O latido do cachorro é meu primeiro exemplo, porque ele usa as quatro figuras, a muito longa, a longa e a curta e a muito curta. Os cantores de rock têm a mania de segurar muito a última nota, porque geralmente eles gritam, então ele também é um exemplo de nota muito longa. Então pessoal, esses são meus dois exemplos de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, de curtir e compartilhar com os amigos de vocês, fechou? Um abraço e até a próxima aula! Tchau!